Música Tomou muita distância pra bater o Elton Sassi Pode ser o gol da virada do Jack Sassi enquadrou pra bater de perna esquerda Partiu pra bora o Elton Sassi Gol Do Joinville O Elton Sassi de pernaut Vira o jogo pro Jack aos 35 minutos do segundo tempo Bateu forte Aí de novo a cobrança Bateu no alto, o goleirão caiu pro canto direito Bola no canto esquerdo O Elton Sassi Vira o Jack Dois pro Joinville Um pro Metropolit Já saiu Ainda chega bem Rolou pro Sassi Tem espaço Sassi Gol Do Joinville Derna esquerda Afiada de Wellington Sassi E o espaço que teve pra dominar Segurar Pensar Arris Capra o gol Sem ser incomodado pela marcação do Criciúma No canto esquerdo do goleiro Luiz Cabina Na bola O Elton Sassi Cruzamento Vai sobrar com o Suéry Agora defesa do Metropolit Pressão do Joinville Sassi Bola pra área Thiago Luiz de cabeça pro gol Capinha Salvador do Maurício E aí o lance da cabeça pro Thiago Luiz E aí o lance da cabeça pro Thiago Luiz Pra bela defesa do Maurício A bola não chega a sair Não teremos a pressa Aí o dribando ali O Elton Sassi Cruzamento perigoso do Diego Demorou pra cruzar Quando fez A bola foi rasante Lá dentro da área Que chance, hein? Suéryton Cada cabe o chute Limpou Negueba Chegou bem o Elton Sassi Vamos ver o contra-ataque do Joinville É a hora da velocidade Sassi bota o Thiago Luiz pra correr Vai pro lance Thiago Luiz Boa jogada Cruzamento Olha o Fernando Viana O Metropolitano Tomou o gol de parte No contra-ataque Paulinho Grissioma O Negueba Tenta seguir com a bola O Sassi dá o corpo Espera o choque Sabia que o Negueba Ia ficar fora da jogada E ele conduz Encontrando Thiago Luiz Ele leva no fundo E o Nelos não consegue marcar O Thiago Luiz O Fernando Viana Está muito bem posicionado A 1 É do Puro Maguiar O Elton Sassi Já vai se mandando o Rogério Pou a bola do Sassi pro Rogério Na hora de cruzar Pra cação do Joinville Dominou o Sassi No momento não vou fazer a piadinha não A conclusão dos atacantes Toca-se muito pro lado E pouca objetividade Sassi O Elton Junior Não consegue finalizar Explodindo a marcação Vamos bater no exército Entra o primeiro atrapa Tira a marcação E já vem o contra-ataque do time do Joinville Será que vai dar pra Luiz Felipe? Deu sim Sassi Cobertura A Lua de Carlos Tira da área Joinville agora Quem aperta o chute Vem de longe A batida do Bruno Aguiar É só tiro de meta Pra Chapecoense Vamos aproveitar aí O Elton Sassi Tá autorizado Foi pra bola Bateu na curva Por cima do gol do Univaldo É só tiro de meta Pra Chapecoense Os jogos exclusivos Dos estaduais estão aqui E você ainda ajuda Ainda toma o time do Joinville É zagueiro Tá jogando de lateral esquerdo O Elton Sassi Toque pelo meio Pro drible Perna esquerda Prendeu E aí Errou o passe Pra cobrança Direto pro gol Fernando Henrique Dá um tapa Bela cobrança De O Elton Sassi Você revê Dos dois primeiros colocados Tá na briga o Jack Que vem chegando com perigo Cruz Tem a bola com um a mais Vai sobrando o time do Joinville E pode definir a partida Dá aquele ok final E acabou que ele não vem Mas deve entrar Já no próximo jogo Da vida da índice relacionada O Elton Sassi Saiu bonito Entortou ali o Rafinha Virada de Ju E por dentro No Sassi Boa abertura para o Elton Chimolet A bola é do Joinville Willits Marca bem o time do Inter Tem dificuldade Sassi Chegou o Bacabal Se perder aí é perigoso Sassi Saiu bem O Elton Sassi Cléber Santana Sassi Deu o corte Cléber por baixo De novo O Elton Sassi E o Cléber Santana Segue na caça Cruzamento na frente Da área Boris chega Aí o torcedor do Joinville Fica preocupado 43 minutos do Roger Guedes Ou o próprio Luka Porque não deveria tirar o Bruno Lopes Porque movimenta bastante 5 contra 4 Sassi Saiu Luiz Sassi Boa bola No peito Sassi Voltou para a área Voltou nele Aí de novo O Elton Sassi Para a área Cabeçada para o gol Junto Está marcado o impedimento O Bruno Guerra Comemora Sassi Pancada Tem um a mais Desde os 36 minutos Do primeiro tempo Olha o Kems Subiu de cabeça Pintou o segundo Não teve domínio Na marcação Marcelinho Agora o jogo ganha emoção O Elton Sassi Agora é Laica Lá vem Joinville O contra-ataque do Joinville Pode ser perigoso Sassi Perdeu algum tempo Voltou um lance aqui no meio Com o Marcelo Costa O Elton Sassi Marcelinho para a Iba Tem falta Está pulando lá O torcedor Do Joinville Vem cruzar Na praia A bola fechadinha Tem desvio A bola vai sobrada Para o Kempis Olha só essa bola Dividida no meio O Elton Sassi Se livrou bem Leão só Inclusive Maria O técnico do Joinville Campeão catarinense O Joinville Sob o comando Aí o Elton Sassi No passe Na frente O Elton Sassi Domina Tenta trazer A equipe do Joinville E vive esse momento histórico De estar voltando A Série A Do Campeonato Brasileiro Depois de 28 A bola rente ali de fundo Toque para trás Do Kennedy Ficou no pé Do Elton Sassi A bola bateu No chará dele Ali o Elton Sassi Ele levantou a placa Agora para ajudar A vaga Essa jogada aérea Provavelmente A cobrança Pelo alto Estava lá Fred Ele que tirou de cabeça Voltou para o próprio Elton Sassi Esticando essa bola Para a correira Do Elton Sassi Buscando o contra-ataque Mais uma vez Do Joinville O Elton Sassi O corte para a Série Do Kennedy E aí o Kennedy Não é A função Prisar Acabou Acertando o Elton Sassi O Elton Sassi A falta marcada O Elton Sassi 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 Obrigado.